Preta da cor do pecado, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Quero ver matar ele, quero ver matar ele Demorou, mano já tem um tempo que eu to perdendo pra esse cara, mano Tô cansado até nos bate e volta, mas quero que se foda, mano Você sabe que agora é a vingança e a revolta Até porque, mano, você sabe com certeza que agora eu vou mostrando Esse é meu argumento, esse era a minha inspiração E eu nunca ganhei, se eu me superei, eu já te superei faz tempo Então se não ganhou nenhum momento, tá tranquila Não ganha hoje, só ganha se você for mochila Aê, entende? Agora raciocina Um é real mochila e outro é o puro platina Mas do mesmo jeito, mano, eu deixo exterminado Cara que é que eu sou platina, que eu bato tanto na sua cara, mano Que seu creio aqui vai ser patinado Porra, tá ligado que no venta vai acabando com você O seu cérebro aqui é o esgoto Ele pode ser mochila, mano, isso é dupla Não é individualidade, um ajuda o outro Pode ser mochila, mas eu tô ligado Que você não fez com esse tampão de merda Tô ligado, tudo aqui não é GTA Caiu o helicóptero, não tem paraquedas Tô ligado, truta Aqui a sua mochila não vai vencer na batalha Você pode tentar se superar Mas não me superar, eu sou saia de aqui nessa batalha Mano, você tá falando que eu vou ser mochila Você quer dizer que o 90 é bom nessa disputa Mano, eu não tô entendendo, eu vou te perguntar Você tá cobrando quanto a babá, a minha dupla Puta Isso é verdade, camarada Você tá ligado que agora eu aprovo que você é frequente Quer falar de GTA, seu código é 190 Você vai perder que isso é um 533 Nada disso, galera Agora eu vou falar um bagulho que você não deu pra entender A quanto tempo você vai ficar mandando todos os papais Falando o bagulho que convence pra você Então, tá ligado mesmo que é assim que a gente vai fazendo O bagulho que é assim Ele bate o bagulho pra você ficar com o bopo Que ele rimar só e sempre vai rimar ruins É, mano, ele vai rimar ruim Mano, tá ligado que aqui você é boçal Isso daqui parece o caveirinha quando é grande Caso caveirinha comece a rimar mal Porra, tá ligado, leva GTA Tá ligado, olha só, mano, mano free Você fala de GTA Ativa o jumpjet, voa pra longe daqui Não, maluco, tá errado E eu tô ligado que você não tem moral Você me compara com o caveirinha Mas você tá errado porque eu sou o mago do caos Tô ligado, truta Fique recadeira Batendo na carta Tá passando na cara Tô ligado, truta Faço você botar lá pro seu estado Com a perna quebrada e com o burro na tua cara E vamos lá Gritem com muita força Escolham uma dupla Barulho pro 90 em Salvador Vick Refell 1 a 0 90 em Salvador Vick Refell terminou Vick Refell começa Ai Rodou, mudou Vai Roll, 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 roll É só o zídeo mais pesado da tribo que incendia e sem batalha Falou que se inspira em mim né camarada Se se inspirava em mim mesmo você estudava Eu tô ligado, aqui não arruma nada O Vick tá em combate, vem atrás a decorada Ah, que decorada Só se você começar a decorar eu te enchendo de porrada Irmão, desculpa te dizer Eu também me inspiro em ti, mas e como não fazer? Não fale em agressão, que pagode louco Aqui na GTA pra você vir com código de super soco Então isso não cola, aqui são amadores Eu ativei ripados, é só com os carros voadores Eu sempre falo quando eu rima que eu sou vitimista Eu sou a voz da rua Truta, cê perde porque você se preocupa mais com a minha rima que com a sua Você já foi minha referência, sabe que agora é a pista Mas hoje eu sei que você é um bosta Separei a arte do artista Você é a voz da rua, eu faço um convite Por isso que a rua não vinda no G20 Eu tô ligado, truta, é sempre do que não faz As suas rimas decoradas são exemplos para trás Aí, olha só, não elabora É que eu rimo tão bem que os picos acham que decora Irmão, cê fala de super soco, então caia Vem com arte marcial, que eu vou desigual É isso não, moleque, agora na batida Uns acham que decora, e eu já acho que esse verso é demicida Aê, então aqui cê é a lorota Eu sempre perco, você que começou chorando das derrotas Demicida, faz tempo que eu tô perdendo pra SMC Adivinha, esse é o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui Você tomou um pau, você tá antiquado, também, e foi normal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Palmas pra essa batalha, primeiramente, né? Nossa senhora O moleque tá bravo Barulho para as rimas de Reféu e Vicka Salvador em 90 Salvador em 90, próxima fase Palmas pro Reféu e pro Vicka Ave bush Amos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma